E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa do nosso voo de descobertas aqui no Flight Simulator. Hoje faremos um voo por Barcelona, cidade conhecida aí da Espanha. E vamos estar usando esse avião, o Diamond Aircraft, o DA-40. Eu acho que eu já voei esse aviãozinho aí e eu não gostei muito dele não. Então, vamos ver se foi Neuraminha ou se realmente ele é ruim. Mas vamos lá, vamos fazer esse voo aqui por Barcelona, um grande centro aqui da Europa. Vamos dar uma lida aqui no evento antes de começar para a gente ter uma ideia do que se trata. Vamos nessa. Barcelona é uma cidade conhecida mundialmente como um dos destinos mais bonitos do mundo. É um local situado em meio ao esplendor natural e adornado com maravilhas arquitetônicas que atravessam séculos. Construída na costa do Mediterrâneo, no noroeste da Espanha, Barcelona é um dos tesouros da coroa da Península Ibérica e oferece ao esplanador aéreo oportunidades virtualmente ilimitadas de arranha-céus imponentes e grandes extensões costeiras. Show de bola, vamos lá. Dá um pilotar aqui e vamos seguir para o nosso voo de descoberta em Barcelona. Para quem não conhece essa série, eu estou seguindo aquela... No Flight Simulator tem a opção de alguns eventos ali. Ali tem também o voo de descoberta, onde tu vai escolhendo, eu estou seguindo na sequência, vários locais históricos ou conhecidos mundialmente para você voar. Então é só ir ali, procurar no Flight Simulator, voos de descoberta e você também pode aproveitar esse tipo de voo aí e vale muito a pena. É bem da hora, tem bastante lugar interessante aí. Vamos nessa. Então já vamos aqui pela parte costeira. E vamos deixar os tapes aí com as imagens para vocês curtir. Vamos nessa. E vamos lá. 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 Agora eu vou seguir por essa parte mais de mata aqui, ó. Lá atrás está o aeroporto internacional, o aeroporto principal de Barcelona, mas eu não vou pousar lá. Vou pousar num que fica aqui para frente. Um aeroporto bem menor, um aeroporto bem pequeno, prefiro esses aeroportos menores para pousar nesses voos de descoberta. Vou estar me dirigindo para ele, fica aqui meio que nesses morros aqui, ó. Aqui para frente. Chegando aqui no aeroporto, O aeroporto, galera. O aeroporto, ó. Um aeroporto bem pequeno, ó. Mal dá para ver, é pista ali, ó. Mas tá ali é pista. Tá, tem uma travadinha básica agora aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. E aí Caraca, pista curtinha mesmo galera Bem curtinha Eu não tinha visto esse aeroporto antes Eu não tinha reparado que era tão curto Vou fazer o backtrack aqui Bem pequeno o aeroporto galera Mas é da hora, eu gosto de pousar nesses aeroportos menores Que aí tu conhece uns lugares diferentão Cara, ele tá meio ruim pra virar esse avião Tá estranho Bem ruim de virar O aviãozinho se comportou bem de boa Eu acho que eu já voei com ele outra vez E ele voou meio errado Meio torto Meio balançando outra vez Mas dessa vez não Dessa vez ele tá bem de boa Foi um voo bem tranquilo Então galera, tá aí um voo por Barcelona na Espanha Um voozinho bem da hora aí Deixa eu só desligar esse aqui Um voozinho com as paisagens bem da hora Grande cidade ali de Barcelona E depois essa área mais de mata Que ficou bem da hora Esse voo aí Beleza galera Espero que vocês tenham curtido aí Quem quiser conhecer os voos de descoberta aí No seu simulador Basta acessar ali o campo Atividades, voos de descoberta Ali vai ter toda Todos os voos que eu já fiz né Pra você fazer E os próximos aí que eu vou fazer ainda Que eu tô seguindo O cronograma ali do próprio Flight Simulator Beleza galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Não se esquece A gente se vê numa próxima Valeu Falou